E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo que acabou de chegar no mercado, o Harmonies. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos e na Griga pela Libellu. E por que eu tô falando isso? Porque a garantia de arte irada a Libellu não faz jogo feio. Do designer Johan Bevemut, é um jogo que a partir dele vai levar uns 45 minutinhos e vai de 1 a 4 jogadores. Ele é um jogo classificado como um jogo família e as mecânicas são só construção a partir de padrão mesmo. Qual é o objetivo do Harmonies? A gente pode falar que ele é um jogo abstrato, cujo seu objetivo é montar paisagens e habitats naturais para as espécies que você for pegando. Então você pode começar o jogo sendo um carneiro, aí você tem que montar montanhas no seu cenário, que você tiver montando ali. Você pode pegar uma borboleta, você tem que fazer campos. Então dependendo do personagem que você for pegar, o cenário que você vai montar é diferente. Então a pegada do jogo é essa. Você vai selecionar peças, vai colocar essas peças de acordo com as regras do jogo para poder criar a sua paisagem, criar o seu habitat natural. Mas antes de mostrar o jogo e falar como ele funciona, eu quero te dizer o seguinte. Existe uma maneira de você fortalecer a nossa criação de conteúdo. Na descrição do vídeo tem o link para o LivePix, onde você vai lá e vai ver os nossos três planos de R$10, R$20 e R$30 para fortalecer a gente. E você vai participar de um grupo exclusivo do WhatsApp para a gente poder bater papo e dos sorteios mensais que eu faço exclusivamente para quem é apoiador do canal. Então cogite aí a fortalecer a nossa criação de conteúdo. Vai na descrição do vídeo. LivePix é tranquilidade total. Obrigadão. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Alquimista dos Jogos, essa loja online que tem um catálogo absurdo de jogos. Uma equipe de expedição absurda também. Onde vai embrulhar o jogo com todo carinho e despachar para todo o Brasil. E a Gorila 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda. E essa semana inaugurou três impressoras novas para dar aquele gás e aquela qualidade nas peças que a empresa faz. Então está sempre na vanguarda aí procurando componentes irados para imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem também adesivo para botar naquele teu meeple feio. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles. Vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele Jogos da Confiança. Partiu o bloco 2. Cada jogador vai receber um tabulôzinho desse, tá? Ele tem os dois lados. Que é o modo azul da água e o modo normalzinho aqui. Que é o que nós vamos jogar. Você usa esse play-rate aqui, que tem a mesma cor, para poder te explicar como é que funciona a pontuação de cada um. Então, por exemplo, a floresta pode entrar em cima do marrom e ganhar ponto quanto mais alto for. A montanha aqui vai ganhar por conexões e altura. O campo por conexões, de no mínimo 2 ali para ganhar ponto. A de cidade, que eles chamam essa azulzinha aqui, ganha também por cores próximas. e o rio pela continuidade dele. Beleza? A pontuação é bem simples, não tem muito mistério. Você vai receber também uma carta que vai ser, teoricamente, o seu personagem. No caso aqui, eu sou um carneiro. Já boto um cubinho ali para dizer se eu consegui fazer esse pattern aqui. Porque o jogo é isso, né? Eu tenho que montar esse pattern. Fazer uma montanha com duas peças e uma montanha com três peças. Para pegar esse cubinho aqui, colocar aí em cima e ativar a pontuação especial dele. Que eu ganhar quatro pontos para tudo que eu fizer de montanha conectada aqui no meu tablo. Você vai ter cinco cartas de objetivos aqui liberadas também. Que cada carta dessa vai ter um pattern para ser feito e o contra da de pontuação. Beleza? Aqui, os pratinhos vão montar as peças que você vai buscar. E os cubos que você vai chegar e usar para colocar nos patterns que você for montando para poder pontuar. Essas cartas são umas cartas de objetivo que vão entrar daqui conforme você for cumprir. Então, no solturo, o que você vai fazer? Você, obrigatoriamente, tem que escolher um dos potinhos e pegar para você o que tem ali. Eu vou chegar aqui e vou pegar esse potinho aqui. Beleza? Esse potinho aqui. Que tem uma montanha, um campo e uma floresta. Então, eu vou botar aqui, ó. Uma montanha aqui. Uma floresta aqui. E um campo aqui. Para começar a montar aqui o meu pattern. E eu posso chegar e pegar qualquer um dos objetivos aqui. Eu vou pegar aqui a lhama. Vou colocar a lhama aqui no cantinho. Vou colocar dois cubinhos dela aqui, ó. E se liga na situação. Vou voltar aqui para não dar mole. Já vou colocar esse campo aqui, ó. Porque a lhama me pede uma montanha de dois andares e dois campos seguidos para eu colocar o pattern. Vou deixar ele quietinho aqui. Vou pegar mais três pecinhas e preencher para o próximo jogador poder jogar. E, ó, só quero lembrar o seguinte. A única ação que você é obrigado a fazer é pegar as pecinhas. Se você não quiser pegar o objetivo para colocar aqui em cima, você não precisa. Lembrando que tem quatro espaços só para você ter os objetivos. E você só libera quando você consegue completar esse pattern aqui. Então, ó, vamos supor que de novo voltou para mim. Vou pegar esse aqui, que são uma montanha e dois campos. Vou botar aqui uma montanha. Vou botar um campo aqui. E vou pôr um outro campo aqui. Esse pattern bota um cubinho que está aqui, ó. Aqui. Porque eu fiz esse patternzinho aqui, beleza? Nessa posição. Tem que ficar ligado nisso porque o pattern, ele vale em qualquer orientação. Beleza? Pode ser nessa orientação, nessa orientação para cima, no que for, ele completa. Só que é o seguinte. Quando eu faço isso, eu dificulto criar o meu aqui também, né? Porque eu não consigo colocar uma montanha de três aqui perto. Enfim. E são considerações que você vai ter que chegar e fazer na hora de escolher as peças ali. E escolher os objetivos. Mas o fluxo é esse. Pegar a pecinha, botar aqui. Respeitar aqui a pontuação para tudo dar mole e perder o monto. E fazer os patterns que as cartinhas liberar para você. Aí vamos supor que o jogo se desenvolveu. Eu coloquei um outro campo aqui. Eu faço de novo esse pattern. Aí, ó. Esse cubinho vem para cá. Tá? Você bota o cubinho sempre na peça que ele está indicando ali. Essa carta já me dá pontuação máxima, que é 12. Então eu separo ela aqui. Porque eu vou liberar espaço para pegar mais aqui. Então o meu objetivo é, pegando carta, colocar aqui para montar o espaço e ganhar o ponto. O jogo acaba quando não tiver mais peça grande da bolsa para ser colocada. Você tiver que colocar a peça e não tiver mais. E só sobrarem dois espaços no tabuleiro de algum jogador. Aí vai completar a rodada. O marcador de fresh player está aqui. Você vira essa setinha para quem é o primeiro jogador. Beleza? Completa a rodada para todo mundo ter o mesmo número de jogadas. E termina a partida. Quem tem mais ponto, vence. Qual é a minha dica para quem vai jogar Harmony pela primeira vez? Cada jogador vai receber o seu personagem ali, o principal. Que é o objetivo, que vai otimizar suas pontuações. Então você tem que explorar isso da melhor maneira possível. É meio que um clichê para todo jogo que você recebe algum tipo de personagem com poder e por aí vai. Eu joguei uma partida com o carneiro, tive que montar montanhas, ignorei isso e me perdi. Depois que eu joguei com as borboletas, que eu tinha que fazer campo, fiz campo para cacete, pontuei e consegui ganhar um jogo. Então você tem que ficar ligado nisso. E outra coisa, você tem que ficar ligado também no que os outros têm para dar aquele bloco bacana na hora de selecionar as peças e não ajudar o cara, o outro jogador, a fazer ali a pontuação máxima dele. Então fica ligado nisso, explore ao máximo a pontuação extra do seu personagem. E agora o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é 8.4. Eu gostei absurdamente do Harmony. Eu, na verdade, me pego fácil para esse tipo de jogo. Eu sou muito fã do Azul. Sou muito fã do Riff. Um jogo que a Galápagos lançou há mó tempão aí e não se fala mais dele. Gosto bastante dele também. Eu sou fascinado por esses jogos de montar padrão a partir de compras de peças. Muitos deles são jogos abstratos e que me pegam também. E o Harmony, ele me dominou nisso. Quando eu vi ele sendo anunciado no Spoiler Fest, já fiquei de olho. Mas não foi uma coisa que eu falei assim, ah, ele vai entrar e vai bater de frente com os meus jogos preferidos. Vai ser mais um jogo aí que eu vou jogar. Eu nem tive a oportunidade de jogá-lo no Spoiler Fest. E esperei chegar aqui em casa para ver qual é. Joguei e me apaixonei. Mais um jogo aí que eu vou curtir absurdamente nessa temática de pegar padrões e ir montando. E por que eu me apaixonei? Primeira parada, já vou responder logo de cara. Quando eu botei foto dele no Instagram, já vieram mandar mensagem para mim perguntando cabe ele e o Azul na coleção? Cabe, porque não tem nada a ver. A única coisa parecida é a seleção das peças que é por potinho. Mas é só isso. Porque no Azul você pega todas as cores do potinho que você for pegar. Nesse você pega todas as peças independente das cores. Mas essa distribuição é igual ali. Você não tem um pattern no tabuleiro para você montar igual o Azul. Não tem nada a ver com essa parada. Então, se você está procurando algum argumento para falar, eu vou comprar para vender meu Azul. Esquece essa parada. Porque um substitui o outro. É uma outra pegada ali. E vou dando um assunto sobre o que me fez ficar apaixonado por ele. Eu sou um cara que quem já acompanha o canal sabe muito que eu gosto de... O que o jogo te entrega no final. Você ficou ali horas jogando, horas pensando, montando as coisas e tal. O que ele te entregou no final? Tem jogo que às vezes não te entrega uma parada maneira no final. O Harmonies ele te entrega. Você tem um visual maneiríssimo no seu tabuleiro de acordo com o seu personagem. Porque você tem que otimizar a pontuação ali para a cartinha que você pegou no início do jogo. Então você monta uma parada que fica com um visual maneiro. Você é recompensado no final do jogo mesmo perdendo com um visual bacana do que você montou. Você se sente recompensado. E eu gostei muito do jogo por causa disso. Porque ele entrega isso. O lance de você selecionar as peças, de você ficar ligado no que os outros estão pegando também. Às vezes tem uma peça e um potinho que não vai te ajudar tanto. Mas se você pegar, você vai sacanear o outro amiguinho. Porque tu sabe qual personagem que o outro amiguinho tem. Você sabe quais são as outras paisagens que ele está querendo montar para aumentar a pontuação. Então tem que jogar de olho nisso. Tem que subir essa marcação para ficar ligado. Mas lembrando que são quatro pessoas numa partida de 45 minutos. É uma marcação que você vai fazer que não vai te deixar cansado. Não é que nem aqueles jogos pesadões de duas horas. Tu vai ficar duas horas marcando, cara. Aí quando acaba a partida, tu está suando. Parece que tu fez um mal de crossfit. Não é isso. Porque o arma não são 45 minutos. Tu não tem que ficar ligado nessas peças que estão ali. E isso me enganha. Isso me pega. Tu vai estar 45 minutos ali conectado com seus amigos. jogando e tentando fazer a melhor pontuação possível que você for pegar. Então você vai ter uma arte linda do jogo. Dois modos de jogar. Um modo marronzinho normal e o outro um modo com a água. Que tem algumas poucas diferenças para poder funcionar. E a rejogabilidade dele vai lá para cima. Porque você tem um monte de cartas de objetivo. Que vão ser embaralhadas. E que você vai jogar com elas em cada partida que você for. Você vai comprar uma, vai botar no seu tabuleiro, vai escolher e vai jogar. Então isso dá rejogabilidade. Porque é a combinação do seu personagem com essas cartinhas que vai editar o seu modo de jogo. O que você vai querer montar no seu tabuleiro. Então isso me pegou. Isso me conquistou. Armoniz, entra para os meus jogos favoritos desse ano. Beleza? Não é um jogo pesado, né? E quem me conhece sabe que eu não tenho essa parada de Ah, só boto tarja preta nos meus melhores jogos do ano. Não tem isso. É um jogo que me pegou. Que eu gostei. Foi divertido jogar. Foi gostoso jogar. E é aquele jogo, ó. Com essa caixinha pequenininha aqui. Está na mochila direto. Para onde eu vou eu levo para sentar. Pontos negativos. No que o jogo se propõe a entregar. Eu não vejo pontos negativos nele. Vejo que ele consegue entregar direitinho a proposta dele. Porém, eu só joguei em quatro pessoas. Eu não sei como o jogo funciona com menos. Ele tem o modo solo. Dificilmente eu vou experimentar. Mas ele tem para dois, para três e para três pessoas. Eu não sei como o jogo se comporta assim. Por exemplo, o azul, que é um jogo que eu gosto muito. Quando você joga com menos pessoas, você tem menos pote na mesa para poder pegar. Então demora mais para as peças girarem, voltarem para o saco e terem a chance de voltar para o pote. Então você tem uma outra forma de jogar. Uma outra forma de se comportar. No árvore não rola isso. Não rola isso. Só que a condição de final de jogo é sobrar dois espaços no tabuleiro de alguém. Então isso aí, em 45 minutos, vai rápido. As peças vão ficar por ali. Então eu não sei como ele se comporta jogando em menos pessoas. Então se eu jogar com três ou com duas pessoas, é bem provável que eu vá falar sobre isso nas minhas redes sociais. Então se você não segue o Aftermath no Instagram, já segue que é provavelmente lá que eu vou falar sobre isso, em um Stories ou o que for, para contar como é que é a minha experiência de um árvore com menos pessoas. Mas tirando isso, o jogo é lindo, as artes gráficas, os componentes, as madeirinhas são de madeira reciclável. Isso é bem maneiro, pode parecer palhaçada, mas é bem maneiro. É da Libeloo. A Libeloo é conhecida mundialmente por fazer jogos lindos com componentes maneiríssimos e tal. Então não tinha como errar. Então se você curte esse tipo de jogo, de montar padrão, de ter objetivozinhos de cada jogo que você for, ter um poderzinho diferente, uma forma diferente de montar essa sua mesa e ter um resultado irado, um resultado bonito, porque é isso que o jogo te entrega, um resultado bonito na mesa, cai dentro do Armonish que vai ser só sucesso. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembrando, na descrição do vídeo tem um link para você poder apoiar o Aftermath pelo LivePix. Se não tiver como, se você puder comprar o jogo utilizando nossos patrocinadores ou nosso link da Amazon, já ajuda bastante também. Sempre tem uma forma de você fortalecer aquele seu criador de conteúdo. E tudo isso está na descrição do vídeo, como eu falei, os linkzinhos aí para você poder fortalecer. Beleza? Bem, beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais.